O dia 8 de março, em que recentemente se comemorou o Dia Internacional da Mulher, é um marco, faz parte, tem que ser lembrado. Mas na realidade, na prática, é apenas uma maquiagem que se escorre com o suor do dia a dia. O incêndio, em 1911, que fez um churrasco macabro em New York, de 125 operárias que reclamavam melhores condições de trabalho, e que só em 1975 sensibilizou, permitindo a criação do Dia Internacional da Mulher, ainda espalha brasas indignas. Cerca de 90% da população mundial ainda nutre preconceito contra o sexo feminino em áreas como economia, educação e ainda predomina a violência doméstica. Ouro no olho. No Brasil, as mulheres representam 51,8% da população e são responsáveis por 45% da responsabilidade econômica nos lares. Antes da pandemia, amargavam jornada tríplice de afazeres. Agora, se angustiam numa quarta jornada. Muito pouco dedicar-lhes um único dia. Frente à importância de seus esforços e representatividade populacional, os avanços são pífios, o que é de se envergonhar.